O que é o Bolsonaro? Mas Maluf, que história é essa de proibir cigarro em restaurante? Exato, exato. E o Maluf fala assim, daqui a 10 anos você vai ver o que você está falando. É a primeira vez que eu vi o Maluf ser um cara progressivo, ser um cara moderno, sabe? Não, comparado, comparado a barbárie, por isso que não é exagero, é o pior momento que nós estamos vivendo. É a pior elite, é aquela elite traidora da pátria, que adora os Estados Unidos, que eles colocam no WhatsApp a bandeira norte-americana, essa elite rastaquera, reacionária traidora, nazifascista, né? E colocam assim a bandeira do Brasil, a bandeira americana é a bandeira de Israel, como se tivesse uma relação, e depois fazem discurso antissemita, porque o Bolsonaro é antissemita, o Bolsonaro é racista e homofóbico. Por que você chama de nazifascista? Por que o nazi? É o nazi porque, ainda bem que ele é preguiçoso, é um mandreão, e a turma dele não lê, porque senão nós estaríamos fritos. Porque ele não leu nem o Rosenberg, nem o Hitler, e nem o Gentil, ou o Mussolini, no campo do fascismo, os primeiros no campo do nazismo. Porque a concepção, por exemplo, quando vem um cara no microfone e diz que para resolver o problema econômico do Brasil, tem uma solução, qual? Mata os judeus e fica com o dinheiro deles? E nada acontece no país? Nada acontece? É que algo está errado. Não com o cara que diz. Mas com a aceitação. Com a aceitação, um protesto aqui, protesto acolá, e só. Que isso? Quer dizer, o país ou virou um bananal, uma banana para tudo que é lado, né? Porque não é possível que o país não reage. Mas então, Vila, você tocou num ponto que eu acho interessante. A cada ano que passa, parece que todos os órgãos, o STF, eles se blindam. Cada vez mais isso está mais amarrado para eles passarem impune em toda a cadeia. Então, assim, concordo em gênero e número de graus que o Bolsonaro é um idiota. Mas se a gente começa a pegar cada um que entra, piora a situação do anterior. Dá jeito o Brasil em tantos anos ou décadas para corrigir isso? Não, mas eu não sei se piora, porque assim, você foi um franco crítico de toda a história do Lula e de tudo isso. Mas você admite que, pelo menos no primeiro mandato do Lula, foi muito melhor do que qualquer coisa que o Bolsonaro fez? Não, não. Não há nada pior do que o Bolsonaro. Ponto. Não significa que o passado foi bom. Sim, perfeito. Ponto. Sim. Então, vamos lá. Claro que nada se compara com o que o Bolsonaro fez. O processo de destruição da estrutura de Estado... Muito rápido, hein? Quando um presidente brasileiro chegar ao presidente norte-americano, como ele fez, e dizer, I love you, esse cara em outras épocas nem voltaria ao Brasil. Quer dizer, é um traidor da pátria. Ele merece, a pena que é só 30 anos aqui, mas prisão perpétua. Um cara que chega ao presidente americano e diz isso, se ajoelha, é um negócio inacreditável. E o pior é os Verde Oliva, que em troca de grana, aceitam isso passivamente, porque o presidente da Petrobras ganha 260 pau por mês. 260 mil! E a outra, a Tchurma, também ganha uma grana dos diabos. Então, nós estamos vivendo um momento que é inacreditável. Agora, como é que chegamos a 2018? Que o problema é ali. Claro, aí tem a ver. Os sucessivos desilusões eleitorais da população, acreditar e depois ser o contrário. A corrupção do mensalã e do petrolau. É porque é o contrário. Eu demorei para acreditar nisso, mas o governo Lula fez uma mudança social no país, não fez? Que nunca tinha acontecido. O grande socialdemocrático é o Getúlio Valle, que é o castilismo positivista gaúcho e tal, do qual ele é produto intelectual daquilo. Eu tenho um livro chamado A Década Perdida, Dez Anos do PT no Poder. Um livro que tem muitas, muitas edições. E outro dia eu fui abrir outra vez, falei, olha, putz, olha isso, olha isso. Toda essa caterva bolsonarista era lulista. Valdemar da Costa Neto. Lulista! Todos os lulistas. Dez milhões. Vamos fazer esse acordo lá em 2002. Tem a reunião, tem o local, tem o pagamento. Dez milhões. Roberto Jefferson. É. Nossa, esse é... Lulista de carteirinha. Foi aquele que o Lula gostava tanto dele, ele disse que daria um cheque em branco para ele. Dá um cheque em branco assim, não, pro Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson o defende em 2005 na CPI, né? Depois ali no Conselho de Ética também, na CPI foi a dos Correios, CPMI. Então, a questão... Então, nós perdemos o momento histórico, aquela primeira década desse século. O capitalismo cresceu muito até o quarto trimestre de 2008. E perdemos aquele momento histórico que poderíamos ter aproveitado muito mais aquilo, reposicionado. Então, você acha que o primeiro mandato do Lula não foi bom? Não, é claro que comparado a Bolsonaro... Não, não, não estou nem comparando agora. Mas assim, o que ele fez para educação, o que ele fez para a classe C... Na Bolsa, a história da... Eles inventaram a classe C. Cadê a classe C? Eles inventaram um deslocamento... Esse deslocamento... De 20 milhões, como se fosse possível em tão curto espaço de tempo e com resultados econômicos de 4%, 5% de crescimento econômico. Teve recessão em 2009, hein? Vale lembrar... Um deslocamento de população social, melhor... Inexistente, não é possível. Então, curto espaço de tempo... Você acha realmente que não aconteceu algum deslocamento? A inventaram a classe C. Essa história de viajarem para o exterior... Não, não, isso existiu. Isso existiu. Isso tudo bem. Por quê? Aí você estimulou o crédito. Esse que é o problema também, estimular o crédito até um momento que deu essa confusão danada. Evidentemente, você teve... Se você olhar o primeiro governo, que o Palocci é o homem forte... O ministro da Fazenda... O Zé Diceu ali, fazendo toda aquela sugerada... Então, você vê que o crescimento é muito tímido e tal. Aí tem o homem melhora no segundo governo. Aí tem a recessão de 2009, que é um crescimento negativo. Aí, claro, em 2010, com estímulo por causa da eleição, 7,5%. Lembrando que teve recessão no ano anterior. Sempre lembrar isso. E a política de crédito e tal. Claro que se você pega os dois governos Lula e compara com o Bolsonaro, é muito melhor, evidente. O Bolsa Família, eu tinha cantado a bola. Eu fui até ler um artigo que eu escrevi, chama Canudos e os Novos Territórios Lulistas. Saiu na Folha em 2006. Eu estava em Canudos, entre o primeiro e o segundo turno, e fazendo uma pesquisa lá e tal, sobre outra coisa. Aí, minha tese de doutorado sobre a guerra de Canudos. Aí eu estava lá... Aí, eu estava nessa época, eu escrevia muito na parte de política da Folha, porque antes eu comecei nos anos... Espera aí, a sua tese de doutorado não era sobre o México? Não, não. Agora também em Canudos você tem dois. Era originalmente sobre o México. Mas você não para, viu? Não, não, não. Para um pouco, pô. Não pode ser... Vai pra praia, toma pra lá. Pega uma tese de doutorado e segue nela, pelo menos, né, pô? Aí eu estava lá em Canudos, e estava passando a propaganda na televisão, o segundo turno, Alckmin versus Lula. E aí, eu comecei a observar como é que as pessoas recebiam a propaganda em Canudos, um município que no total, não é a sede, mas no total, 13 mil habitantes. Na sede deve ter 10 mil, 9 mil habitantes e tal. Aí fiquei lá vendo como é que as pessoas entendiam aquilo. Isso numa cidade pequeníssima, muito pobre e tal. Aí é interessante que eles não entendiam bem a linguagem do Alckmin, que se apresentava naquela propaganda como gerente do Brasil. Ninguém sabia o que era gerente, né? Aí, e o Lula, as pessoas entendiam o que ele falava e tal. E aí, tinha começado o Bolsa Família, no ano anterior, mais organizado o Bolsa Família. Na época, com o Patrus, Ananias, tiraram a Benedita Ribeiro, a Benedita da Silva, perdão, que foi um verdadeiro desastre. E aí, colocaram o Patrus, que tinha capacidade administrativa, tinha sido prefeito do IBH, considerado um bom prefeito e tal. Aí, eu comecei a perceber que estava tendo resultado o Bolsa Família em 2006, eleitoralmente. Porque grande parte da cidade estava no Bolsa Família, uma cidade muito pobre, e aquilo começou a ter resultado. E aí, eu comecei a observar como é que aquilo estava começando a mudar o perfil. Uma cidade, você recebeu um Bolsa Família, era uma revolução econômica. Porque essas cidades mais pobres do Brasil, você tinha que fonte de renda? A aposentadoria rural, quer dizer, o avô sustentava o pai e sustentava os netos. Você tem essa estrutura, graças ao Fundo Rural, criação do regime militar, imagina o governo Médicos. E vivia daquilo. E um pouquinho lá do fundo de trabalho e de funções públicas, era um exíguo mesmo. Então, era o Bolsa Família, que era fundamental. Passou a ser aquilo essencial para a economia local. Então, aquilo foi uma revolução econômica. A grande questão, que eu já apontava na época, acho que devo ter sido um dos primeiros, era que era necessário avançar. Ter um programa, um emergencial exato, mas revolucionar econômicamente o semiárido. Como é que o cara sai, como é que é? Fazer uma revolução do semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do mundo. Então, era justamente isso. E aí que eu apontava essas questões. Então, claro, e aí a minha análise que eu fiz sobre os governos do PT, os dois anos e dez meses do Bolsonaro, não mudou a minha análise do governo PT, que é a mesma. Quer dizer, continua assim como o governo Temer, que é culpado do que aconteceu em 18. Porque esperava-se que o Temer fosse um Itamar. E o Temer não foi um Itamar. E aí foi um desastre. E o Itamar também foi uma surpresa. Mas o Itamar mostrou... O Itamar é o melhor presidente desde a redemocratização. É um presidente que conseguiu pôr em prática o plano real, conseguiu enfrentar a inflação, conseguiu... Mas você esperava isso dele? Olha, não. A princípio, para mim, eu conheci o Itamar desde os anos 70. Ele tinha sido senador. Duas vezes senador por Minas Gerais. Tinha concorrido e sido derrotado ao governo de Minas em 86. Aí depois... Olha lá a memória. Para o Milton Cardoso, que era um horror e tal. Milton Cardoso, que era um horror e tal. O general, né? Não, não, não. Não, estou confundindo com o Milton Cruz. O Milton Cardoso era um político corrupto, com base ali em Contagem, na região metropolitana. E tanto que o pessoal dizia que o Palácio da Liberdade, que é a sede do governo de Minas, como é que faz um atentado? O cara passou e jogou um dicionário e tal. Ele era famoso. Ele falava nos equinos e os porquinos e tal. Isso cabe hoje lá no Palácio. Você imagina, o Milton Cardoso frente ao Bolsonaro é um gênio. É um gênio, opa. É um gênio, é isso que eu falo. Então, a questão toda, que o Itamar foi um grande presidente com o Plano Real, de ter feito um governo de União Nacional, os opositores eram o PT e o Antônio Carlos Mangalhães, só. FHC. O FHC foi produto do acaso. Ele mesmo diz. Mas você acha que foi um bom presidente? Olha, o segundo governo foi ruim. O final do segundo governo, pior ainda, em 2000. Claro que ele teve um azar que pegou duas crises internacionais duras e ainda o Brasil não tinha capacidade para respondê-las. Pegou a crise da Rússia, da Ásia, foi muito complicado. Ele poderia ter sido um pouco mais ousado. Porque, claro, você está vindo do Plano Real. Mas eu acho o Malan um mau ministro da Fazenda, ao contrário do que todos dizem. Ele ficou oito anos e com aquela visão de mundo absolutamente fiscal. O Hélio Gasper, salvo engano, fez um levantamento, tinha feito na época. Nunca o Fernando Henrique, nos seus discursos, falava a palavra desenvolvimento. Nós éramos marcados pelo desenvolvimentismo. Você sabe que eu uma vez ouvi uma história. Será que é o Paulo Brossard? O Paulo Brossard era gaúcho? Gaúcho, grande, orador, foi senador. Foi senador. Foi do STF e foi ministro da Justiça. Não é ele, é um outro senador gaúcho que eu não me lembro. Pedro Simão? O Pedro Simão. Também um outro. Eu ouvi uma história do Pedro Simão, que o Pedro Simão dizia o seguinte. Quando Tancredo morreu, estava ele e o Ulisses no quarto. E tinha um general. Que era o general Leônidas, provavelmente ministro do exército. E aí o general perguntou, Tancredo morreu, quem é que assume? Aí diz que o Pedro Simão falou, É, a gente precisa ver o que o Ulisses falou, o vice. E aí o general saiu da sala, o Ulisses falou para o Pedro Simão. Isso é o Pedro Simão que conta. O Pedro Simão falou assim, o Ulisses falou para ele, Você é louco? O general pergunta quem é que assume? Você fala que você não sabe e o general assume. Entendeu? Tchau. 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 Obrigado.